Olá pessoal, sou o João Ávila aqui da Kirsch Motorhomes e hoje quero te apresentar essa linda Iveco da classe A do ano de 2022. Então vem comigo que eu vou te mostrar mais detalhes dela. Começando o vídeo então pessoal desse lindo Iveco classe A do ano de 2022, homologação para seis pessoas, acomoda até quatro. Começando aqui pela lateral, ele possui um todo manual, também ele tem algumas iluminações em LED, escada retrátil automática, também ele tem aqui algumas câmeras ao redor do veículo, como vocês podem ver. Mostrando para vocês, lembrando que esse Iveco é um 5-5-170, mostrando aqui o bagageiro de trás, ele possui esse aquecedor de passagem, também tem essa ducha, bagageiro bem espaçoso. Veículo com apenas 16 mil quilômetros rodados, veículo bem inteiro, bem zero mesmo, feito pela classe A Motorhomes. Mostrando então pessoal para vocês aqui, começando aqui pelo painel, o veículo possui multimídia, também ele tem aqui bancos em couro giratório. Agora aqui a parte da da casa do veículo, aqui uma mesa que baixa vira-cama, tela importada, tela blackout mosquiteiro, ele também possui essa televisão e um exaustor aqui na parte da sala. Dando um giro aqui, fogão duas bocas da Venax, também com forno. Mostrando um pouquinho mais aqui da cozinha. Torneira Monocomando, uma cozinha bem ampla, aqui na parte de cima tem alguns armários e também possui micro-ondas, ideia e também uma geladeira da Consul, já 12 volts. Mostrando um pouquinho mais agora da parte do banheiro, banheiro super espaçoso, uma ducha deslizante, também água quente e fria, vaso porta-pote. Aqui ele possui um cofre, ele tem aqui essa cuba, torneira também Monocomando, água quente e fria e esse secador de toalha. Mostrando um pouquinho mais agora do quarto do casal, uma cama que fica bem espaçosa, né? Aqui ainda tem o fechamento dela. Ele possui uma mesa, né? Que é embutida ali bem no centro e ela fica bem espaçosa. Também tem um ar-condicionado, ar-condicionado Green e ali também em cima ele tem esse exaustor. Com alguns armários aqui também. Tela blackout, tela mosquiteiro aqui no quarto. Então, pessoal, esse veículo está disponível aqui na nossa loja, esse Inveco 55170, homologação para seis pessoas, acomoda até quatro, veículo com apenas 16 mil quilômetros. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.